É isso, Melão, é isso. Então estamos já aqui na escolha de agentes. O mapa da Breeze é um mapa que possibilita muitas jogadas com a Jet, né? A Jet que a gente mencionou do Kellogg's, também do Def, que tem um porcentagem muito bom com esse agente. Porque é um mapa que pode usar um pouco mais sua habilidade, pode sair voando pra tudo quanto é canto. É um mapa aberto, pode gerar diversas oportunidades. Mas enquanto isso a gente tá vendo aqui já a G2 com a Vova, né? Vindo de Viper, Coldamenta trazendo o seu Sova, que também é um agente favorito dele. No que vem com a sua reina, e vamos acompanhando enquanto isso, o Shadows já pica ali a Sky. Tem o Cypher nas mãos do Nat, Sova aparece no Hedgar. Def não podia ser diferente, puxa essa Jet. Enquanto o Mixwell também, né? Por parte da G2, puxa a Sky que tá sendo agente, tá gerando muitas possibilidades de entrada de estratégia. Kellogg's traz sua Jet e o último agente ali por parte do Chronicle da equipe da Gambit é a Viper. Então essa é a composição, Sparker, desse primeiro mapa, mapa da Breeze, escolha da equipe da Gambit. Sem muitas novidades, Babi. Essa é a grande realidade, né? A G2, ela opta por jogar com dois duelistas, já que o Nucky também faz esse papel. Então eles vêm com o Kellogg's e o Nucky como dois duelistas. O Mixwell traz aqui o Joy, né? E o resto, a Viper e o Sova, acho que são essenciais nesse mapa. Por parte do time da Gambit, é bem diferente a proposta de jogo, né? Tem Sky, então vem com duplo iniciador. Também o Sentinela a ser jogado é o Cypher, na mão do Nats. Ele é muito bom com esse agente. Eu costumo dizer, né? Que realmente o duelo, né? Na verdade não, mudou, hein? Mudou. O Mixwell vai vir de Sky, então não teremos Sentinela na mão do time da G2 aqui. E tá valendo, Babi, primeiro jogo da semifinal. É isso, primeiro jogo já na tela. Olha só, o Def avançou, pegou um jogador. O Nats traz também um abate. Já nesse começo de round, acelerado, round pistol. Olha a resposta, situação de quatro contra dois jogadores. O Spike foi dropado nesse momento e acompanhando agora essa cortina tóxica do Avova, nessa movimentação aqui no Spike Site. Avova, tá separado, o Spike tá dropado ainda pela região do meio. É um trabalho em conjunto com o Kellogg's, ainda em desvantagem numérica, né? De jogadores vivos dentro do round. Nossa, Def! Que balaça pra cima do Avova! Sobra o Kellogg's agora, precisa de um milagre pra esse round. O round começou extremamente agressivado já por aqui. Recupera essa Spike, tá na marcação pelo Dopodoro. Já é espotado pela luz desbravadora. Kellogg's. Tem no avanço, tem movimentação, mas o jogador encontrado de lado e o Def faz o nome dele. Quatro kills nesse round de pistol e o primeiro ponto fica com a Gamet. E que pistol agressivo, hein? O Def e o Nats avançaram pela região do rato ali, pegaram um duplo abate. Aí a G2 quis treidar e o Def estava muito bem postado. Quatro abates pra ele. Exatamente, ó. Vai rolar um avanço agora. Pega um duplo abate ali com o Def e o Nats pra garantir a vantagem. E o Def garante depois mais quatro. Então assim, Gamet começa muito bem no pistol e avança na maneira correta pra realmente fazer as kills do jeito que não tem trade pro time da G2. 1x0. 1x0 round de melhor armada agora pra eles também. Já tá direcionando a equipe da G2 ali pela região da caverna, com seus jogadores um pouco mais postados. Mas ainda aquele momento de cautela. Kellogg's. Macho em mãos. Vem curtindo a Tóxica subindo. Movimentação do Chronicles naquela região de esporte do ponto A. Enquanto tem a marcação já também pela esquina, né? Com o Nats junto com o Def pegando informação pela região do meio. Já pode ficar um pouco mais sossegado e movimentar sua equipe. Vem Drone Coruja rapidamente acalterado. Olha só o Chronicles. Kellogg's traz uma eliminação. Vem a passagem. Decisão é aí no ponto A mesmo. E o Redgar já tá fazendo a eliminação dele. O Nats vai tentar explotar o adversário. O Kellogg's tá tentando causar um pouco mais de incômodo. Enquanto o Avô vai atrás do abate. Olha o Kellogg's. Tá punindo. É um 3x1 agora. Só principalmente o Redgar. Um round econômico pra equipe da G2. Tá sendo favorável. E consegue trazer 4 kills pro Kellogg's. 1x1 no placar. Brilhou com essa marcha, Spocker. Essa arma nesse mapa da Breeze, Babi, é muito forte. É muito impactante. E a G2 então na mira. Principalmente do Kellogg's. Ele pegou o Chronicle na pirâmide. E aí o Avô vai garantir uma Bulldog. Que deu muita vantagem. Porque os jogadores da G2 estavam de espectro a longa distância. Então uma Bulldog em mãos. E o Kellogg's também brilhando muito. 4 abates. Então as duas Jets. No pistol 4 abates pro Defo. E agora 4 abates pro Kellogg's. Tudo igual. 1x1. Só que é econômico da G2. E a gente falou das dancinhas, das provocações. Já começaram. Já começaram. Kellogg's levanta ali. Já bate no peito. Já tem a gritaria. E é esse o clima de semifinal, galera. Semifinal daqui. Daqui só passa um. MD3. Round econômico pra equipe da Gamge. Como o Spaka já mencionou. Movimentação pela Double Doors. Kellogg's tá marcando. O adversário tentou o disparo, mas não teve sucesso agora. A Vova buscou. Pelas pirâmides. Traz o abate. Primeiro aqui o fico então pra equipe da G2. Spike sendo plantado com o Coldamenta. Toda essa movimentação agora de proteção nesse After Plant. Vamos acompanhando essa movimentação também de retomada por parte da equipe da Gambit. Nuts. Def tá na região encontrado. Que balaça do Kellogg's. Muito rápido no disparo. Já trazendo aí mais uma kill pra sua equipe. Situação de cinco contra três. Os jogadores querem surpreender. Vamos fazer uma marcação. Nuts tá esperto. Olha o avanço. Pegou o primeiro. Cai na sequência pro Cheiros. Sobra somente ele por parte da equipe da Gambit. Recupera o armamento. Vamos ver o que vai tentar causar. Ainda vem Falcão. E é eliminado. O ponto fica com o G2. Dois a um, Spaka. A Gambit startou o round com quatro jogadores na B. Na esperança de pegar um desavisado da G2. Que é a da cara à janela. Só que a G2. O Kellogg's conseguiu pegar essa informação. Tanto que o Avova já infiltrou pela Double Doors. Elimina o Chronicle e garante o Spike Site da Aenteira. Então boa rotação da G2. A Gambit agora vem armada. O Defo consegue a sua Operator. Então é um round bem armado de ambas as equipes. Tudo bem que tem Guardian ainda na mão do Mixer. E Bulldog na mão do Kellogg's. Mas mesmo assim é um round bem armado. Vamos ver como o Defo vai trabalhar com essa Jet Operator no lado defensivo. Vamos acompanhando então. Quarta rodada por aqui. Movimentação pela região do meio. E tem que ganhar espaço pelas Double Doors agora a equipe da G2. De novo. E tem tormenta de aço já ativa por parte do Kellogg's. Erupção das brumas. Olha a movimentação do jogador. Toda essa bagunça. Olha a arvorada também. Pra tentar tirar de posicionamento ali os adversários. Enquanto isso já tá acontecendo a rotação. Também ali com um Spike nas mãos do Coldamenta. Voltando pela base o jogador da equipe da G2. Enquanto ganha um pouco mais de espaço. Mixwell. Momento cauteloso. E marcação somente com um jogador da Gambit lá no ponto B. Somente o Defo tá por lá. Já agora com o retorno dos cheiros pra ajudar naquela área. Um round um pouco mais calmo do que a gente tava acompanhando nesse comecinho de primeiro mapa. aqui da semifinal. Kellogg's. Marcação pelas pirâmides. Vem agora já a tentativa. Erupção das brumas. Falcão. Cochina tóxica. Tenta expotar o adversário. Mas é encontrado pelo Nats. Não deixou oportunidade alguma. Foi eliminado o jogador. Sai na vantagem agora a equipe da Gambit. Vem na marcação ainda. Rodamenta. Tira vantagem. 35 segundos enquanto o Spike tá sendo colocado no solo. Já a Rilanda deu seu parceiro. Marcação e tentativa de redomínio. Ali na direção do Metal pela Double Doors. Defo. Salvou, hein? Foi venenosa. Já foi? Opa! O Nuk traz eliminação. Tá tentando ali os jogadores ficarem um pouco mais tranquilos. O Cheiros vai encontrar ainda uma cabeça por ali. Mas só na marcação mesmo. Cheiros agora já vai recuando junto com seu parceiro. E como você falou, Spaka salva então a equipe da Gambit. E o terceiro ponto aparece pra G2. 3x1. Vamos ver se vai encontrar o adversário aqui ainda. O Nuk, hein? Tá tentando caçar. Ali essa passagem. Encontrou o primeiro. Tem mais um. É o Def. E o Contamento finaliza. Ninguém salva é nada. 3x1 cravado pra G2. A Gambit tava num setup que dava muito espaço pra G2 fazer o domínio do Spike Site da A. Só que o Nats ainda consegue um abate, só que a casa cai. Por quê? A G2 se sente totalmente à vontade pra atropelar a pirâmide e trocar tiro com os jogadores que estavam na tripla e também na escada. E aí a Gambit sucumbe, né? Não tem como. Os três jogadores estavam vivos ainda. Até falei. Salvou, hein? Um acabou tomando o desavisado no portão. E no final, o Nuk e o Coldamenta puniram muito bem. 3x1 econômico. Mais uma vez do time da Gambit. Mais um econômico. Vamos acompanhando. Olha só. O Def traz a eliminação para cima do Mix. O Consulamento de Aço. Para a vantagem, espontou mais um jogador. O Redgar quem traz o abate para cima do Avova dessa vez. Um round um pouco mais agressivado por parte da equipe da Gambit buscando o jogo, né? Buscando o jogo nesses avanços da equipe da G2. O Redgar. Na marcação, tem movimentação por lá. Também aqui do Kellogs. Operator nas mãos deles. O Nuk também tá tentando explotar algum posicionamento. Já vem nuvem venenosa para fechar um pouco essa passagem. Kellogs. Tudo avançado. Ali pela queda. Já também o Redgar. Ganha espaço no ponto A. Agora a equipe da G2. Leoneer voraz, continua tóxica. Olha o avanço. Erupção das brumas e tem também fúria do caçador nesse momento aqui dentro do ponto A. Olha a confusão. O jogador vai chegar pela região das costas. Vamos ver se vai ter sucesso o Redgar. Nesse momento do jogo. Kellogs. Encontro de lado, meu Deus. O Coldamenta é quem pune o jogador Redgar. Não consegue fazer nada. É um 3x3 por aqui. Spike tá sendo plantado nesse momento. Vamos acompanhar que isso vai ter sucesso de plantar a equipe da G2. Nats. Chegando pela caverna. Olha só o Nats. Pegou já o primeiro. Tem que fazer o avanço Kellogs. Olha o timing. Olha o timing. Puxa para um 2x2 agora. Jaula cibernética nesse trabalho. Coldamenta tentando ainda revelar-lhe o seu adversário. Tenta o abate, mas é encontrado. Situação de 1x1 agora. Mas o Cheiros finaliza. Vai para o desarme para cravar o segundo ponto da equipe da Gambit. 3x2, Spaka. E um round econômico, hein? Gambit consegue trazer esse round numa situação... Tudo bem que o Defo tá avutado, mas o avanço do Redgar, principalmente ali pelo Metal, acabou. Porque ele garantiu uma arma. Então deu um pouco mais de segurança para a Gambit, que conseguiu segurar muito bem essa G2. O Coldamenta agora teve o famoso sentido aranha, né? Ele suspeitou ali e depois ele marotou. E no final o Shades garante. Chega atirando de qualquer jeito ali em cima do Coldamenta para garantir o segundo ponto. Diga, Melão. O que eu gostei desse round da Gambit é o que eu quero ver mais times fazendo defesa da Breeze. Que é encurtar mais a distância, tentar bater mais nos pontos do mapa, nas pontas do mapa, desculpa. Porque a gente viu, se você deixar, se você esperar o seu adversário dar as caras nos pontos, nas entradas é muito difícil, é muito lugar para marcar, é muita possibilidade de entrada. As trocas são muito longas, é um dos mapas que a gente mais vê as equipes trabalhando com o Operator no ataque também, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Então gostei desse round, muito sucesso do round da Gambit, mesmo no econômico, foi encurtar a distância nesse ponto A. Buscar o combate um pouco mais cedo. Então, já que tem que give a espaço, já que tem que abrir mão de espaço nesse mapa na defesa, porque é a estrutura do mapa, abre mão só um lado dele, no outro tenta dominar mais avançado, tenta encurtar, tenta atrapalhar mais quem está atacando como a Gambit fez agora, Babi. E eu estou gostando porque as duas equipes estão expondo nesse tipo de jogo, não estão se abalando, estão tentando realmente trazer uma estratégia de confronto, de combate. A gente viu um meio de jogo agressivado, depois um pouco mais lento. Estão se encontrando dentro dessa grande semifinal, é importante essa leitura. E boas jogadas dos jogadores, boas decisões também de passagem pela região das costas, que podem ser surpreendentes ou não, né? De acordo com o time ou com o sexto sentido do seu adversário. Mas a pausa já foi retornada, teremos agora essa sexta rodada por aqui, 3x2 para a equipe da G2. E vamos acompanhando que esse mapa, lembrando, é a escolha da equipe da Gambit. Já estamos agora acompanhando a movimentação em direção ao ponto A, mas o Def já traz uma kill com a sua Operator. A vova vai de base nesse comecinho de round. Mais uma vez tentativa de avanço e domínio, enquanto isso dois jogadores da equipe da G2 tentando também um pouco de área pela região do meio. Já o retorno do Sheiros para ajudar aqui a região do ponto A também nessa defesa. Helox, olha onde está o jogador, já pela pirâmide. Vai tentando esportar a movimentação, jogador pela escada, Clássico consegue punir, virando as brumas, Nucky chega também já com o abate para cima do Sheiros. 4x3 nesse momento do jogo. Nucky garantindo o plant dessa Spike. Spike já está no chão. E a movimentação ali também do Coldamenta fazendo toda a marcação, um papelzinho de Lurker, né? Marcando a rotação do seu adversário realmente pela região do meio. Helox, passagem pela escada. Esportado, Defo pune o Kellogg's dessa vez. Operator versus Operator. Jet versus Jet. Se dá bem no jogador da equipe da G2. Mais uma deles. São três nas mãos do jogador da equipe defensora. Esses dois. Rodamenta. Derupção das brumas e desarme. Sobra somente o Mixel. Vai desarmando direto aqui o Defo na tentativa de trazer a pontuação. E consegue cravar. Está tudo igual. 3x3, Melão. E está aí mais um round que eles vão para o embate em uma das pontas. Dessa vez o Defo lá pelo ponto B. Mas o Spaka, não sei se você concorda comigo, mas está valorizando, hein? O Shadows e a Viper. Nossa, agora fugiu. O Shadows e a Viper não estão valorizando nesse ponto A. Estão tomando muito fácil. É, esse 5x3 não podia ter perdido. Na vantagem, conseguiu marotar, mas o Defo apareceu e acabou com a festa, né? Então, tudo igual. 3x3. 3x3. Ai, ai, ai. Teremos uma série insana. Uma série pegada. Uma série equilibrada aqui entre G2 e Gambit. Vamos acompanhando agora a mudança de rota, aparentemente, por parte da equipe da G2. Já no trabalho ali pelo corredor em direção ao arco. Olha a tentativa. Vem o Lervoraz. Noite ganhando um pouco mais de espaço. Olha o trabalho da Gambit com dois jogadores. Deita mais um. Situação de 5 contra 2. Agora o Spike foi dropada nesse momento do jogo. E o Redgar encontra mais um. São 3 kills no bolso já dele dentro dessa rodada. E agora sobra o Vova para tentar buscar o milagre. Já mandou um embora. 3x1 para ele. A Vova trabalhando aqui no posicionamento. Dentro desse ponto B. Mas o Spike está dropada na frente do Defo. Que não vai sair por nada dali, né? Vai tentar ficar marcando. Vai segurar bastante essa informação. Enquanto a Vova tenta fazer uma rotação. Para buscar algum jogador um pouco mais distraído. Fora de posicionamento. Quem sabe para não punir. Para tentar pelo menos dar aquela machucada na economia. Porque está complicado para ele. 3x1 por aqui. E toda essa rotação, né? Tem tempo para isso. 40 segundos. Defo. Já marcando aquela região. Encontrado. Olha o Vova na balinha. Concentrada. A bala teleguiada para cima do Defo. 2x1. Vem na movimentação agora. A equipe da Gambit não precisa se afobar. O tempo está totalmente a favor deles. Recupera a Spike. Olha a movimentação. Mas é encontrado. A Vova. O Nats finaliza. E o ponto fica com a Gambit. 4x3. Spaka. A Gambit está mudando muito o jeito de jogar na defesa. Acho que a única coisa que eles estão fazendo com um pouco mais de propriedade. É deixar o Chronicle um pouco mais para A. E o resto. O Nats e o Defo estão buscando o jogo em todos os cantos. Agora mais uma vez o Nats conseguiu um bom abate. O Hedgar marotou no muro. Então assim. Qual que é o grande fator entre o ponto que o Melon trouxe bem interessante. Que é. O time da G2. Imagina eu que pedi um pause agora. Não tem Sentinela. Não tem Cypher. E não tem Killjoy. Então assim. Eles não tem habilidade para ficar marcando todos os pontos do mapa. Ou pelo menos para pegar uma informação. Eu acho que é nisso que a Gambit vai segurar. A Gambit vai procurar fazer avanços no metal. Avanços no meio. Avanços no meio falso. E vai jogar um pouco mais para trás. Na região do Spike Site da A. Porque é um ponto onde você não precisa pegar muita informação. Quando o time da G2 vier atacar. Eles vão fazer muito barulho por aquele ponto. Agora. O mapa mais espalhado. De maneira. Falando assim. Mais crua. A Gambit tem possibilidade de avanço. Porque não tem Sentinela do outro lado. Então a gente vai ver muito o Natus fazendo avanço. O próprio Defo. O Hedgar também conseguindo avanços no metal. Então assim. É uma situação difícil para o time da G2. Porque mesmo ele colocando o Nucky. Ou até mesmo as vezes o Coldamenta para fazer um Lurker. Eles não tem habilidade para tampar o mapa inteiro. E é nisso que o Gambit, do meu ponto de vista, vai se apegar. Eles vão tentar fazer alguns avanços. Ou deixar uma câmera do Cypher posicionada. E forçar para o outro lado. Então vai ser uma defesa muito móvel. Coisa que pode prejudicar o time da G2. E vamos lá, hein. Rodada número 8 aqui para vocês. A gente está vendo uma marcação um pouco mais separada agora. Já do Mixwell, né. Dos seus parceiros de equipe. Ele marcando pela região do corredor. Enquanto eles já estão postados novamente. Em direção ao ponto A. Vamos acompanhando. Kellogg's. Cheiros. Está naquela região. Marcação aqui do adversário. Três jogadores na defesa aqui do ponto A. Está vendo a luz desbravadora. Olha o Coldamenta. Consegue o abate para cima do Cheiros. Importante. Tenho um pouco mais de espaço agora. É trabalhar com essa vantagem da equipe da G2 para tentar pontuar novamente. Já está ativada, hein. Já está ativada ela. A braba ultimate da Jett. Que causa bastante, ainda mais nas mãos de bons jogadores. Como a gente acompanha aqui dentro desse campeonato. Olha o Coldamenta. Traz mais uma vantagem. Nucky. Está na marcação. Não tenta o spray, mas o Natsen é quem brilha contra o Nucky. Escutando toda essa movimentação agora. Já tem um domínio ali no ponto A. Tem espaço pela pirâmide. O Mixwell garante mais uma kill também. 4x2. E agora a equipe da Gamet totalmente em desvantagem numérica. E precisando trabalhar. Nossa, Mixwell. Olha o trabalhinho. Sobra somente o Natsen. 30 de HP vai ser encontrado ali pela região do Metal. Está na calmaria. Tentando sair ele de fininho. Enquanto isso já está tentando buscar qualquer custo Mixwell. Faz uma limpa ali pela região do meio. Tem a passagem também já ali do Kellogg's. E toda essa movimentação do Natsen. Ele pode surpreender quem está marcando por lá é o Coldamenta. Vamos ver se ele vai ser explotado. Mas aqui ele está só realmente tentando marcar a saída dos seus adversários. Porque o ponto já fica para a equipe da G2. Para deixar tudo igual no placar. 4 para cada lado, Spaka. 4 para 4 então. Num avanço da Gamet ali. O Shade foi meio menino, né? Como a gente fala dizer. Inocente. Porque ele faz o pássaro. E é meio que padrão alguém ficar anti-flash naquele postramento. Quando tem Sky do outro lado. É um clique na Orb. O Coldamenta ficou anti-flash. Pegou o Shade. Depois pegou o Def tentando dar um repique ali naquela região. E aí a G2 só trabalha o round esperando a Gamet errar 4 para 4. Estou gostando do trabalho da G2. Diga lá. O que eu achei esquisito nesse round é que a Gamet tinha uma noção muito grande que, já que faltava um ponto para o Kellux pela grana dele e tudo mais, que ele ia buscar um desses pontos. Tanto que o Chronicle ultou lá na Orb da B. E aqui deixaram só o Shade para fazer esse trabalho. Não estava ali muito junto o Def para fazer a troca. E vamos lá, hein. Da Alice, são 3 ultimates preparados para a equipe da Gamet dentro dessa rodada. Enquanto um nas mãos do Avovo por parte da equipe da G2. Movimentação dos jogadores já em direção ao ponto B. Tem a marcação lá do Def. E olha só o trabalho. Fúria do Caçador. Hedgar já está na tentativa de pegar algum adversário. Não consegue encontrar ninguém. Vai ser postulando o Def. Marcação com dois jogadores da equipe da Gamet ali no ponto B. E de novo, né. A equipe da G2 está gostando bastante dessa passagem ali pelo ponto A para ganhar espaço pelas pirâmides. Estão fazendo um trabalho muito bom por aqui. Kellux. Tem já o ultimate também. Contamento é quem traz dessa vez na tentativa. Vamos ver a passagem. Shiro sentando o sprayzinho ali pela cortina tóxica. Vem para os peçonhentos. Olha o Chronicle no trabalho. Mira concentrada encontrando a sequência com a Vova. É um 4x3 nesse momento do jogo. Está no postulamento Shiro. Sentando a marcação ali ainda. Preocupado com a região do portão. Hedgar. 40 segundos. Olha o avanço. Encontrou, espotou, eliminou. Sobra somente um jogador da equipe da G2. A Spike está dropada. Já sabe do postulamento do jogador ali pela região do portão. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Não consegue. O Nats chega. Surpreende. É ponto da Gamet. De 5x4. Babi, essa play do Chronicle foi sinistra. E eu vou explicar para a rapaziada que é o seguinte. A nuvem venenosa da Viper, quando ela está no chão e você ativa ou desativa, ela tem um timing para ela crescer e desaparecer. Quando ela está ativada e você pega ela com F, aperta o botão de utilizar e ela volta para a sua habilidade, ela desativa muito mais rápido. Então ela surpreende quem está achando que tem ali uma nuvem venenosa e está de boa para passar. Então o Chronicle fez uma jogada sensacional. Quinto ponto da Gambit. 5x4. Quinto ponto da Gambit. Acompanhando agora já essa décima rodada. Vamos vendo as duas equipes que estão bem armadas ainda para esse confronto. Defo. Busca informação. Um pouco mais espalhada agora também a equipe da G2 dentro desse round. Com domínio pela região do meio, ali pelas extremidades também, com um jogador em cada ponta. Vamos acompanhando. Nats, começa punindo o Kellogg's. Pune um jogador impactante demais da G2. Nats. Já utilizando também sua câmera de vigilância. Pega um pouco mais de informação. Aparece na mira. O Nuk não perdoa. E já tem também assalto neural ultimate para saber ali o spot dos seus adversários. É uma vantagem numérica. Tem informação. Agora a equipe da Gambit também vai trabalhando em cima disso. A rotação toda acontecendo por parte da G2. Direção ao ponto B. Olha só o Nats vem posicionado. Pegou o primeiro. Tem mais um. Tem que achar o spray. Tem felicidade. Só para sua mente com o Damenta. Sua mente com o Damenta consegue trazer essa resposta. Mas é eliminado na sequência pelos Shadows. O ponto fica com o Gambit. 6x4 na tela. Babi, o Nats é muito bom. Acho que é isso que a gente tem que falar aqui. 14 abates já. É um Cypher muito bom. Ele é muito marotinho. Ele imagina mais ou menos onde vão ser as plays. Pegou a informação do Nuk. Que achou que tinha marotado. E depois agachadinho ali. Consegue um duplo abate. Se tivesse de Vandal, tinha feito Ace. Que ele deu HS no jogador, mas tirou 140. Não eliminou. 6x4 agora. O time da G2 vai ser obrigado a fazer um half-buy. Só o Nuk tem uma arma bem considerável, que é uma Phantom. E penúltimo round dessa metade. Penúltimo round dessa metade. Vamos acompanhando por aqui então. Dar aquela segurada na economia. Para tentar chegar mais forte no último round. Vamos acompanhar. Kellogg's. Um round acelerado. É só o Xeroz já trazendo o primeiro abate. Vem tentativa de entrada. Xeroz brilha mais uma vez. Dois abates para a conta dele. E está tentando fazer o que pode. É spray ali em cima da cortina tosca da Viper. Mixwell. Único. Uma balinha somente ali. O Chronicle. 4x3 pelas pirâmides. Vai tentando trabalhar um pouco mais agora os jogadores da equipe da Gambit. Xeroz. Muita calma nessa hora. Já tem agora o Kellogg's garantindo o plant dessa Spike. Spike está no chão, hein? Defo. Permeta de aço ativada. Vem rastreadores também. Na tentativa agora de controlar o adversário. Mas sem sucesso por enquanto. O tempo está passando e passa a favor da equipe da G2. Trabalha como pode com o seu ultimate. Tem um pouso peçonhento e continua tóxica. Tem muita informação de habilidade por aqui agora. Nats puni mais uma vez. Olha ele brilhando. Está sendo o grande nome dessa primeira metade aqui o Nats. 4x2. Sobra somente uma vova que nem tem tempo de contar a história. O ponto fica para a Gambit. Sétimo ponto dele. 7x4. Uma defesa até então bem sólida da Gambit. Apesar do econômico tomado e tudo mais. Eles estão jogando muito bem. Eles rotacionam muito. A G2 não consegue entender onde que vai estar. Principalmente o Chronicle e o Nats. Porque eles estão revezando. O Chronicle às vezes joga para A. O Nats joga para B. O Nats joga para o meio. Deixa o setup dele em outro lugar e cobre uma outra posição também. Então está confundindo esse time da G2 que tentou. A vova usou o ultimate. Só que a Gambit tinha vantagem de número de jogadores e acabaram punindo. Agora 7x4. Último round dessa primeira metade. Gambit muito bem na partida. Muito bem na partida no seu mapa de escolha. 7x4. Vamos então acompanhar porque é um round onde tem condições de armamento aqui para a G2. Olha o trabalho de novo. Acelerado dessa vez em direção ao ponto B. Vem a tentativa de redução das brumas aqui pelo spray. O Mixel já tem rastreadores. Já logo deitado. Os rastreadores situação é de 3x3. E a treta está rolando solta por aqui. E agora é uma tentativa de retomada da equipe da Gambit. Os 3 jogadores sentem na passagem. Ele demarcando um pouco mais sequado pela região do túnel. O Kellogg's já tentando explotar também um pouco essa movimentação. Um pouco mais avançada para ganhar essa segurança. E vamos ver se vai ter sucesso no confronto contra o Redgar. Encontrou. Explotou. E trouxe o abate. 3x2. Kellogg's. Apareceu o Chronicle. Garantindo já mais uma kill para deixar tudo igual. 1x2. Tem no avanço. Mixel. Já tentou escutar a movimentação. Traz a eliminação. E agora sobra o Defo com 21 de HP. Tem que ser o highlight dele. Tem que ser a sensação de clutch para tentar trazer esse round. Está bastante machucado. E o tempo está passando e passando a favor da equipe da G2. Defo. Perupção das brumas. Tem no avanço. Pegou o primeiro. Olha o trabalhinho dele. Só que o tempo está passando e fica complicado demais. Eliminado pela vova. O ponto fica com G2. 7x5 essa primeira metade. Esfaca. Primeira metade bem justa. Eu acho que ambas as equipes tiveram aí os seus momentos. A Gambit por ter vencido o Pistol. Tudo bem que tomou econômico. A G2 também acabou tomando um econômico. Então acho que 7x5 foi bem justo. Tudo bem que acho que a Gambit sai na frente. Porque está na defesa. No meu ponto de vista, esse mapa em alto nível é melhor para o ataque. Então um 7x5 está muito bom. Mas óbvio, a G2 fazendo esse Pistol na defesa ainda está no jogo. Então vamos lá. 7x5. Gostei muito do Nats jogando. A postura dele, rotacionando bastante. O Kellogg também buscando muito o jogo. Então são dois times agora, Babi, que realmente não tem medo de jogar. Vão ter que mostrar tudo. Porque aqui perdeu. Acabou o sonho. Cai na semifinal. Então acho que não tem mais como esconder. Tem que ir para cima. E essa Breeze da Gambit está sendo muito bem jogada até então. Muito bem jogada. Está sendo um jogo muito bonito de se ver. 7x5. E aí, Melão? Você está gostando também dessa metade? Está sendo como você estava esperando? Fala para a gente. Bem na expectativa mesmo. A G2, claramente, com pouco repertório no mapa. A gente viu, por exemplo, dos 12 rounds, só o último que eles foram terminar para o ponto B. Então, eles tentaram e se tiraram muito para o lado do ponto A. Ficaram muito para lá. Mas era a expectativa, né? A G2 passou a fase de grupos inteirinha vetando essa Breeze. Não queria jogar ela. Até acho que eles foram pegos de surpresa com essas coisas. Falaram, eles também não jogam, né? Vou pegar aqui. Vou tirar a split. E aí nós vamos jogar a Ascent Bind, né? E aí foram surpreendidos pela Gambit. E agora é uma situação delicada. Como o Spaka já levantou, né? Esse mapa tem uma facilidade maior do lado atacante. Consegui pontuar. E vamos ver como é que vai ser essa defesa, né, Spaka? Da G2 sem o Sentinela. Então, Melão. Eu imagino que principalmente o Nucky agora vai ter um papel fundamental. Que ele vai ter que buscar jogo, cara. Não dá para a Reina ficar parada o tempo inteiro. A Reina, eu acho que junto com a Jett e dos agentes, é o que melhor se sai em duelos individuais. Porque ela pode pegar um abate. Mesmo tomando dano, ela pode se curar. Ela não tem a trade. Se ela pega um abate, ela consegue usar o Dispersar para sair de posição. Então, assim, o Nucky precisa aparecer nessa defesa. Como a gente falou, o time da G2 não tem Sentinela. Então, eles não podem montar um setup em um lugar e bater em outro ponto de mapa. Já que a Breeze possibilita isso. É um mapa muito grande. Então, agora a G2 tem que entender. A gente está com dois duelistas. Qual vai ser o plano de jogo aqui? A gente não pode deixar a Gamet nesse ataque, ficar muito solta. A gente sabe que o Nats é muito bom de Cypher. Ele consegue lurkear muito bem também. Então, é muito importante para a G2 buscar esses duelos iniciais e sair com a vantagem no round. E bora que bora, porque temos o round pistol da segunda metade já na mão, hein? A passagem é em direção ao ponto B. É um round um pouco mais agressivado também. Vem luz desbravadora aqui do Cheiros. A tentativa de domínio de área é um pouco mais ampla para a sua equipe. E rotação, hein? Fizeram a passagem inicial para lá, deram aquela falsa impressão e já estão voltando em direção ao ponto A, onde se encontra somente o Avova, que já é eliminado pelo Nats. Mixed Well. Cheiros, na passagem pelo portão agora, ganha bastante espaço. O ponto A está limpo, já vai garantindo o plant então desse spike, o Chronicles, e garante também um pouco mais de sossego e tranquilidade com o tempo dentro dessa rodada. 5x4, Defo. Aquela que está por lá, aquela que você quer entrar e você se abate para cima dele. Vem na tentativa agora, os jogadores. Na passagem pelo Double Doge também, o Mixed Well marcando um pouco essa movimentação. Red Guard tenta buscar confronto, mas acaba caindo logo na sequência. 3x3, opa, brisa de impulso usada com mais cedo, o Kellogg está agora para sair de mira, mas acabou sendo eliminado logo na sequência também. É um 2x1, o Nucky tem que brilhar por aqui, por parte da equipe da G2, nessa situação aqui entre as pirâmides. Foi explotado. Olha ele, boa eliminação, puxa para um x1 agora. Que que é isso que o Nucky faz? Consegue trazer o abate, mas o tempo está curtíssimo por aqui. Não consegue o ponto, ponto fica com o Gambit, 8x5, Spaka. 8x5 agora, num pistol ousado da Gambit, hein? Jogadores fazendo a passagem pelo meio falso ali, depois subindo plataforma. E olha o Nats, né? Olha a bala que ele dá na vova. Depois ele garante também um abate no coldamenta. E aí o time da Gambit foi para a vida, porque imaginava que não daria tempo. Mas, ó, Babi, eu vi a reação de um jogador da Gambit, não vou saber qual, que ficou meio desesperado, hein? Quando o Nucky conseguiu o segundo abate, ele meio que levou a mão na testa, mas eu acho que foi acalmado pelos jogadores. Relaxa, não dá tempo, tá tranquilo. 8x5 para a Gambit. Mas que deu um sustinho, deu, né? É complicado. Jogou muito bem ali o Nucky. 8x5, então vem para um round melhor armado agora a equipe da Gambit, né? A gente vê duas Marshalls nas mãos da equipe da G2 e uma passagem já. Olha só, hein, Mixon? Lando e Marshall traz o abate. Vamos buscar a confronto agora. Agora a Chronicon consegue punir o Avova. Movimentação ali pela cortina tóxica também dentro do ponto B. Spike sendo plantado com o Hedgar. Já o retorno agora com G2, jogadores chegando ali pela base. A passagem do túnel agora também com dois jogadores de defesa. Chronicon, vai punindo. E sobra agora somente o culo da Menta. Ele que tacou sua Marshall, marcando ali a região de passagem dentro do próprio ponto B. É encontrado pelo Defo, três kills dele, um ponto da Gambit, sem tantas dificuldades, Spike. Sem dificuldades, era um round econômico do time da G2. Tudo bem que a gente já viu que aqui rolou uma trocação de rounds econômicos. A Marshall realmente é muito forte do lado do defensor. Mas tá aí, cara. 9x5, o Nats fez um costinha, mas não encontrou ninguém. Fica até com dó dele. Rodou o mapa inteiro. Chegou nos arcos da base ali e não tinha ninguém para ele trocar tiro. E o time da G2 agora vem melhor armada. O Kellogg's conseguiu fazer um econômico para trazer essa Operator, mas não tem escudo. Então isso favorece a Gambit, porque tem espectra ali. Um tiro na cabeça do Kellogg's, a casa cai. É, tem que ficar esperto. E olha só a movimentação da Gambit já também. Aparentemente vai ser um round um pouco mais agressivado em direção ao ponto A. E a marcação com o Nanky. Também tá por lá já o Mixwell. Olha a passagem no desbravador. Vem o Drone Cruz também. O Natsa Kenpunha, primeiro momento. O jogador da G2. Mais de uma eliminação acontece. Troca de kills. Sustação de 3x2 nesse momento. A treta tá rolando solta e agora só a postação de 2x1 para trabalhar o cheiro. Marcando pela double floors ali os jogadores. Encontrou o primeiro, mas cai na sequência para o Operator do Kellogg's. Três kills nas mãos dele e aparece o primeiro ponto dessa metade para a equipe da G2, Fábio. Aparece e por muito pouco não vai para a Gambit, hein. Se não é o Kellogg's, principalmente ali pegando os abates de Operator, a Gambit tava bem. O Natsa conseguiu um duplo abate na região ali do metal. Ele pegou o primeiro jogador, pegou o outro vindo nas costas e foi desastroso para a G2 esse round, né. Porque só o Kellogg's ficou vivo. Então assim, eles têm dinheiro para fazer uma recompra. O Kellogg's vai dropar o Operator e vai soltar na mão do Mixwell porque ele tem ultimate. Então a Gambit tem uma oportunidade agora de fazer o 11, né. Porque se ganha esse aqui, é quebra total do time da G2. Vamos acompanhando o Defo. Então já na marcação de Operator também. Tem tormenta de aço nas mãos do Kellogg's. Ultimate com o Mixwell, como mencionado pelo Spakka. E também nas mãos de três jogadores da equipe da Gambit. Kellogg's. Marcação pelo portão ainda. Três jogadores da G2 defendendo o ponto A nesse momento de jogo. E bem espalhado enquanto isso o Gambit, né. Vai estudando uma possibilidade de retorno, de ganho de espaço. E aparentemente a rotação está sendo sim em direção ao ponto B. Voltando ainda na passagem pela base. A equipe atacante. A Vova que vai ter que brilhar por lá, hein. Vem rastreadores. Já ultimate aqui dos seus adversários. A tentativa de ganhar um pouco mais de espaço. A Vova tem que ficar esperta nessa área. Vai ser na dele. A Vova. Já deu a call. Está voltando. Ele também sou parceiro. Que ela precisa ajudar nessa defesa aqui do ponto B. O que é isso? Olha o Naths. Vem ultimate do Kellogg's. Também garantiu a eliminação para cima do próprio jogador. Conseguiu esse first blood. Situação de 2x2. E resposta rápida. E agora Spike já está nas mãos ali dos cheiros. Tenta encontrar um pouco mais de tranquilidade agora para esse plant aqui no ponto B. Enquanto tem que esperar o seu parceiro. O Rodamenta está... O Redgar está um pouco mais distante. Mas está chegando muito próximo daquela região. Rodamenta. Tem marcação ali pelo escanteio dos cheiros nesse momento. O tempo está passando 12 segundinhos. E agora sim. Tem o cover do Redgar. Vai na tentativa aqui o jogador. A Spike está no chão. E olha só o Falcão aparecendo para tirar de jogada o jogador aqui da equipe da Gambit. Que balaça do Redgar. Tem mais um. É eliminado pelo Mixon para trazer o ponto para a equipe da G2. O sétimo ponto 9 a 7, Menon. Está aí o roundaço da G2. A Gambit mostrando a força que faz um sentinela. Já que eles deixaram sozinho o Nats ali pelo ponto B para fazer aquele trabalho. Bateram no A e rodaram. Só que essa rodada deles foi muito telegrafada. E o tempo do Kellogg chegar principalmente. Conseguiu trazer de volta a vantagem numérica para a sua equipe rapidinho, rapidinho. E nesse 2x2 os Shaders e o Redgar estavam muito afastados um do outro. E aí um round para a G2. E o que o Spaka já tinha falado, né Spaka? Se perdesse esse G2 ia se complicar muito. Vamos lá, hein? 9 a 7. Acaba que consegue vitória no round anterior da equipe da G2. Agora é um econômico da equipe da Gambit. Estamos vendo a movimentação dos jogadores, né? De novo, maneira um pouco mais espalhada. Ganha bastante espaço já pela região ali da esquina, né? O Nats para esse trabalho. Enquanto o Gronaco está na marcação ainda por aquela região. Próxima região do corredor. E vamos acompanhando. Vamos ver se vai causar um estrago no Redgar. Que está um pouco mais separado ali próximo à região do Metal. Nats acaba caindo. É eliminado de primeiro momento. Olha a passagem. Nucky. Eita, mais um adversário. O Nucky está fazendo o nome, hein? O Nucky está jogando muito bem aqui dentro desse mapa. O Nucky está jogando. Nucky está de impulso, sai de posicionamento. Vai tentar revelar ali a área. Nucky traz mais uma eliminação. Fala dele. E agora sobra cheiros dentro do mapa. Somente ele contra cinco. Tem que ser o race cut. Ele está numa situação complicada. Extremamente delicada aqui o jogador da equipe da Gambit. Enquanto o G2 está ganhando, está ditando essa forma de jogo aqui nessa defesa. E conseguindo encostar mais ainda no placar, né? Em busca desse oitavo ponto aqui na rodada. Nucky está lá, ó. Quer buscar a quarta e consegue. Quatro kills nas mãos do Nucky. E o ponto da equipe da G2, Spaka. A G2 agora vai crescendo. O Babi muito bem na partida. Agora consegue ter um pouquinho mais de respiro financeiro. Que é o que a gente costuma falar quando uma equipe na defesa garante dois rounds na sequência. Então a G2 agora não precisa se preocupar com a famosa quebra. Enquanto o time da Gambit foi tentar buscar duelos individuais, né? O Natsu ficou marotado ali perto da plataforma, num off-angle. Os jogadores pressionaram um pouco a Viper do Avouva na B, mas não saiu disso. 9x8 para Gambit. E o Defo está de Operator. Teremos o duelo agora entre o Kellogg's e o Defo. Babi? Ansiosa para ver esse duelo. E o Defo já consegue cravar uma balaça para cima do Nucky. Já falou, opa, Operator nas mãos. É corpo no chão. Cinco contra quatro. Caiu ali praticamente no freeze time, né? O jogador da equipe da G2 com essa bala. Shadows. Comumentação em domínio pela região do meio da equipe da Gambit. Spike ainda está dropada. Está ali um pouco mais para trás. Ganha um pouco mais de informação e área por enquanto. Para ter essa vantagem, a equipe atacante. Defo. Nossa Senhora do Raio X, né? Mata a gente do coração. Mas o Defo vai matando enquanto isso os seus adversários. Consegue deitar mais um corpo por aqui. São três jogadores que restam por parte da equipe da G2. Avouva tentando buscar espaço. O Chronicle está marcando essa área também. Olha a abertura para o lado errado. E o Chronicle garante essa kill. Sobra a coldamenta e Kellogg's por parte da equipe da G2 agora. 47 segundos restantes. Enquanto a Gambit já está ali trabalhando com a Spike em mãos do Hedgar. Para tentar garantir já esse ponto A. Rodamenta. Explotado. Eliminado. Kellogg's solamente só. Operator com eles. Com ele. Enquanto sim. Agora sim a equipe da Gambit já vai caminhar com mais tranquilidade. Para garantir esse plant da Spike. E a gente já está vendo o trabalho do Nats. E tentar buscar um pouco mais de formação. A gente tentar punir esse adversário que resta. Que é o Kellogg's. Que é um jogador muito impactante. Ainda mais com o extremamento em mãos. Então é interessante sim tentar tirar esse armamento. Opa. O Kellogg's não vai deixar não. Pegou o primeiro. Tem o segundo disparo. Vai trabalhando com o pod. Agora o confronto da Jetson que a gente já havia mencionado. Mas o Kellogg's traz esse abate para cima do Defo. Olha o jogador que está tentando causar. E é eliminado ali pelo Chronicle. O ponto fica com a Gambit. 10 a 8, Spaka. E o Defo entrou para o jogo. Puxou esse Operator. Acertou um headshot no Nuk. Eu costumo dizer, Babi. Quando o jogador acerta essa bala seca. Headshot de Operator. Quem toma deveria nascer morto no próximo round. Porque é tanto dano que acerta. Que acaba com o HP do round do próximo. Então que round do Defo agora para buscar esses abates. Como a gente falou. A G2 não ia quebrar. Mesmo perdendo. Mas agora está no limite. Agora perdendo esse aqui. Complica demais para o time da G2. 10 a 8. 10 a 8. E ainda a gente vê o Kellogg's ali com o Operator em mãos também. Mais uma vez esse confronto pode acontecer ali das Jets. E vamos acompanhando. Boa decisão da equipe da Gambit. Sempre trabalhando de forma um pouco mais separada nesse list round. Para buscar uma área que possa ter um pouco mais de facilidade para levar esse Spike. Defo. Olha só o condamento agora. Quem traz o First Blood para a equipe da G2. Kellogg's. Movimentação da equipe da Gambit ali trabalhando já próximo à região do túnel. O jogador tenta um pouco mais de espaço aqui. O Defo pegando informação de passagem. Enquanto a Spike também já está caminhando ali pela janela em direção ao arco para ganhar esse espaço no ponto B. Pode dar certo esse split para o B, hein? Está ali marcando muito bem os jogadores da equipe da Gambit. Enquanto tem somente a marcação do Avova por aquela região. Vem o avanço agora. Já a cortina tóxica posicionada. Tem fúria do caçador também já preparada aqui com o Redgar. Na tentativa. Vai encontrando felicidade no seu ultimate. O Avova traz aqui o para cima do Defo. 5x3 agora. 30 segundos restam. E já acelera o passo agora a Redgar para garantir esse planche da Spike. Spike colocada no solo. Tem que trabalhar na cautela agora a equipe da G2 para essa retomada. A invantagem não é que a porém o tempo está rodando a favor da equipe da Gambit. Chegando ali pela janela já o jogador da equipe da G2. Está dentro totalmente despotado no centro do Spike Site. Aqui o Redgar. Olha o Chronicle. Pegou o primeiro. Tenta o segundo mas não consegue. O confronto acontece só para somente o Cheiros. Está brilhando o jogador da equipe da Gambit. Ganhando bastante tempo a seu favor com esse Spike. Vai encontrar o confronto. Puxa mais uma eliminação. Está no desarme direto a Avova. Meu Deus do céu. Tem que parar agora para finalizar o seu adversário. Consegue trazer essa kill. E também traz mais um ponto para a equipe da G2. 10 a 9, Spaka. 10 a 9. A G2 puniu muito bem. Logo de cara. A proposta deles era. A gente give o Spike Site da B. Não tem problema. O Avova joga dos arcos da base ali. E deixa a Gambit trabalhar. Então o coldamento eliminou o Nats. E o Avova eliminou o Defo. E aí. Do que. Do como estava o round para abrir para o time da G2. Foi muito bom para a Gambit. Porque era um 5x3. E no final acabou um x1. Então assim. A economia da G2 agora. Acho que está um pouquinho mais fragilizada. Se eles perderem novamente. É uma quebra. Então perder aqui pode quebrar. E a Gambit. Vai ter que optar. O que vai fazer. Porque eles tem. Até certo ponto. Dinheiro. Ali a gente vê que o Hedgar tem grana. O Chronicles também tem um pouco de dinheiro para comprar. Mas não seria uma compra muito completa. Faltariam algumas habilidades. Então pausa agora. Conversa. Vê como eles podem jogar. O Nats. Ele não está conseguindo ser muito efetivo. Pelo menos dois últimos rounds. Ele foi muito punido. Pelo time da G2. Eles já estão atentos com o flanco que ele pode cometer. Então você pode ver que o Coldamenta está jogando um pouco mais para trás do metal. Os jogadores estão mais atentos com a parte da Double Doors também. Então a Gambit pausa para ver qual o plano. Para conseguir passar por cima dessa G2. Coisa que aparenta que às vezes está um pouco mais fragilizada. O time da Gambit faz dois pontos na sequência. E a G2 do nada volta. E volta muito bem. Então por aqui um jogo muito pegado. Dá para ver pelo posturamento dos jogadores. A comunicação está fluindo. Está fluindo bem limpa. Eles conseguem se restruturar dentro de uma rodada. Apesar de perder alguns jogadores cedo. Conseguem se restruturar. E como você falou. Parece que está fragilizado. Mas vai lá e consegue trazer de volta. Muitas vezes um round. Se posicionar para punir a economia. E está tendo. Está sendo reflexo. Esse jogo pegado. A gente está acompanhando nesse primeiro mapa da série. Lembrando que na sequência teremos uma Icebox. E se preciso for. Vai ser decidido o primeiro finalista lá na Ascent. Vamos lá. Em 10 a 9. Vamos acompanhando já a passagem aqui dos jogadores. Mais uma vez o domínio pela região. Ali em direção ao ponto B. Rastreadores ativados. Veio a opção das rumas. Também para o posturamento dos jogadores. Aqui com a Jett. Olha o domínio acelerado agora da equipe da Gambit. Ali em direção ao ponto B. Spike no solo. Meu Deus. Olha o ultimate. Tem que tomar cuidado. Está ali bailando para tentar não ser pego. Pelo fundamenta. Mas não deu certo. O Hedgar é eliminado ali com a fúria do caçador. 5x4. Galux. Na tentativa de disparo. Olha o Nats. Vamos acompanhando o Nats. Chegando pela região das costas. Pegou o primeiro jogador. Vem já também. Já na cibernética daquele trabalho. Nats. Olha só ele Spocka. Fala dele. Está tirando onda demais. Sobra somente o Nucky por aqui. Puxa para um x1 agora. Contra o Defo. Nucky na cautela. Já explotou o adversário agora. Vai tentar ir trabalhar. O Defo está valorizando bastante a movimentação. Encontrado agora pelo Nucky. Vai tentar usar ele mais. Sem tempo. Irmão. Melão. Que aula. Aulas. Aulas de Lurker do Nats. Agora jogou bem demais. E gostei do risco que a Gambit correu nesse round. Porque eles tinham. Era muito fácil a decisão de fazer uma meia compra. Um econômico. Para ir com mais força. Mas eles falaram não. Três tem. Dois não vai ter. O Nats nem vai estar com nós. Ele vai estar dando um rolê pelo mapa. Vamos forçar. Vamos vir para cima armado. Porque se ganhar esse round. É quebra econômica do adversário. E está aí. Econômico para a G2. E a Gambit meio quebrada. Pode ir para o 12. Com tranquilidade. Babi. E o Defo foi muito inteligente. Ele ficou bailando ali na cara do inimigo. Para ganhar tempo. E de explosão de dar spike. Jogou muito bem ali. Com o tempo ao seu favor. 11 a 9. É um round econômico da equipe da G2. Como já mencionado. Vamos acompanhando agora essa movimentação. Marcação também do Nucky. Ali pela região do meio. Para tentar pegar essa info. E trabalhar da maneira correta. Já que ele está com um armamento inferior. Pelo menos tentar colocar os jogadores. Dentro ali do meu stackzinho. Pode falar. Ô Babi. Deixa eu fazer um comentário. Olha o Nats. Olha que sujeira que ele está fazendo. Ele está encostadinho ali. Ninguém tem a visão dele. Ele está só na câmera pegando informação. Está maroto demais. E olha só o cheiro. Traz o abate. Aquela rapidamente troca. Tem tentativa agora de disparos. Defo traz mais um abate também por aqui. O Damenta tenta punição. Mas chega caindo ali. O jogador para cima dele. Conseguindo esse abate. É um 4 contra 2. Você mencionou o destaque do Nats. Quando a gente estava apresentando a escalação. E ele está só ali. Imprimindo o que você havia falado. Spyka. 4 x 2 agora. Spyka já está no chão para a equipe da Gamit. Está ali buscando esse Map Point. Lembrando que é mapa de escolha deles. Olha só o Chronicle. Sobra o Avova. Vai tentar buscar alguma cabeça por ali. Tentar punir um pouco o seu adversário. Mas a gente sabe que é muito complicado. Esse round ainda retornar para a equipe da G2. Gamit fazendo um excelente trabalho no seu mapa de escolha. Trazendo aí também já o Map Point. Com essa décima segunda pontuação. Vamos ver aqui o Hedgar. Encontrou o jogador. Tentou os disparos. E agora é finalizado. Está cravado 12x9. Spyka. Map Point então para a Gamit no seu mapa de escolha. Era um round econômico. A gente alertou. Se a G2 perdesse aquele round. Eles iam quebrar. Quebraram. E a Gamit agora está bem tranquila. Porque tem dinheiro no banco. Então mesmo que percam esse round. Conseguem fazer uma recompra. Só o Shades ali está no limite da economia. Não tem nada. Tem zero de créditos. Mas a Gamit está muito bem. Tanto que a G2 agora pede um pause técnico para conversar. Porque aqui agora, Babi. Errou. É mapa da Gamit. Errou. Era uma vez saudades, né Melão? Exato, exato. Mas assim, agora estou dessa virada, assim. Principalmente dessa virada. Estou positivamente surpreso com a performance da G2 na Breeze. É, agora se eles ganharem esse armado aqui, bagunça bastante, né? Bagunça bastante. Vai para o limite. Alguns rounds sendo decididos no detalhe. Rounds chave. Decididos no detalhe. Então, G2 acima da minha expectativa nesse mapa, Spaka. E talvez a performance deles no grupo não seja eclipsada pela rápida eliminação da Sentinels, né? Estou com você, Melão. Acho que a G2 é um time que cresceu muito nesse campeonato. Veio como CD4 da região do EMEA. E está jogando de igual para igual. Com uma Gamit que pegou o CD1. Num mapa em que eles quase não jogam. Vale ressaltar, né? Esse mapa aqui. Mapa que inclusive eles vetam. Então, está batendo de frente. Mas a Gamit, por enquanto, está conseguindo sair melhor. Saiu melhor na defesa. Fez um 7x5. A gente falou que a defesa... O ataque tem prioridade. Está aí. Então, 12x9, Babi. 12x9. Agora, vamos lá, hein? Vamos lá porque não tem espaço para erros. Mas a equipe da G2. Vamos buscando essa rodada por aqui. Já tentando explotar os adversários. A equipe da Gamit. Enquanto tem um avanço já pela região do Metal. Que pode surpreender. Vamos ver o que vai tentar trazer o Nuki. Os jogadores ainda concentrados. Ali naquela área em direção ao ponto A. Ganhando espaço pela região do meio também. Momento de cautela e avanço agora com o Nats, Defo e também os cheiros. Olha só o Nuki. Pegou o primeiro, deitou o segundo. Excelente trabalho nesse avanço. Agora vai ser encontrado pela região das costas. Vamos ver se vai ter sucesso nessa saída. Kellogg's tentando disparar com o Superator. Se reposiciona rapidamente o jogador. Traz eliminação. Mais um acaba caindo. É um 5x1 agora no trabalho do Kellogg's. Sobra somente o Nats contra 5 jogadores por aqui dentro desse round. Nats. Opa! Surprise! Conseguiu uma eliminação. Vai buscando mais confronto. Brisa de impulso para se repulsionar agora o Kellogg's. Tem luz desbravadora. Jogadores da side no seu posturamento. E o Kellogg's crava a terceira kill dentro desse round. Ponto da G2. 12x10. Que marotada do Nuki agora para fazer o avanço pelo metal. E pegar os dois jogadores usando a habilidade. O time da Gambit ninguém foi buscar essa envidinha de round para saber se tinha algum jogador no metal. Geralmente o Nats coloca a câmera dele ali. Mas não. Pegou um duplo abate. E aí o Kellogg's brilha muito. Pegou três abates de Operator para fechar esse round. Esse segundo foi bem rápido mesmo. E depois elimina o Nats. Então o Melon falou, né? Se a G2 vencesse poderia bagunçar. Agora o time da Gambit vem para uma compra que só o Defo não tem arma já que ele está com seu ultimate. E olha a passagem acelerada agora da equipe da Gambit. Ali na marcação pela região do arco. Já os jogadores concentrados. Vamos acompanhando essa movimentação. Defo tem entramento de aço. A fuma atrás. Primeira eliminação por aqui. Olha só o trabalho do Defo. Cai na sequência para o Kellogg's. É um 4 contra 3. Ativo de furo do caçador que não funcionou ali pelo Hedgar. Já está retornando. Olha o Chronicle. Trabalha muito bem. Vem luz desbravadora para cima do Chronicle. Mas consegue retornar a tempo para não ser atingido pela habilidade adversária. 3x3. Aquele momento inicial um pouco mais agressivado. E agora a gente já vê as equipes um pouco mais cautelosas. Olha o posto pressonhento. Nucky consegue a punição mais uma vez para cima do adversário. Saindo na vantagem. Faz o avanço. Cheiros. A troca está sendo rápida. Toma lá da cá dentro do round. Só que a equipe da G2 não tem espaço. Não pode. Não pode vacilar. Está ali no Map Point. A equipe da Gambit agora com a Spike já no chão. Para valorizar bastante o tempo. Vem rastreadores. Cheiros. O da Menta. Chegando seu parceiro também ali pela região do túnel. Já na tentativa de trazer os abates. Meu Deus do céu. Olha só que nervoso. Chronicle traz eliminação. Sobra somente contamento agora contra dois. O jogador tem que ser fino do fino. Mas não consegue. Chronicle finaliza. Três kills para ele. Décimo terceiro ponto. 13x10 para a Gambit Spaka. Que primeiro mapa essas duas equipes apresentaram para a gente, hein, Babi? Que jogão. A Gambit agora comemora muito. A G2 voltou muito bem na partida. Mas esse round, esse último round, o Kellogg quis demais, Babi. Ele estava... Era vantagem para o time da G2. Era um 4x3. Ele deu a cara numa situação que ele não precisava. E aí, então, ele é eliminado. Sobra o 3x3. E a Gambit garante para fazer 1x0 na série, Melão. E se esse round tivesse ido para a G2, era muita chance de uma prorrogação, né? Teria para o 12x11. Teria aí uma quebra econômica da Gambit. Então, no limite, gostei do que eu vi da G2. Me surpreenderam, assim, positivamente demais, 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 demais. Mas vamos ver lá nesse box. Mas antes de ver esse box, Spaka, vamos ver esses melhores momentos aí. Porque começou, né? A Gambit venceu o Pistol, a G2 ganhou o Echo, conseguiu abrir ali alguns rounds. E aí a Gambit embalou depois disso. Embalou. E, ó, Melão, para você ver como a G2 jogou tão bem, eles perdendo os dois Pistols nesse mapa, hein? Foi ali um 13x9, 13x10, na verdade. Só que perdendo os dois Pistols. Tudo bem que teve troca de econômico, então eu nem vou contabilizar isso. Então, a G2 jogou muito bem. Só não jogou tão bem quanto o Nats, né, Melão? Porque, assim, o que ele fez nesse mapa, aquele round que ele estava de Spectre nas costas, que ele pegou os jogadores, ele, para mim, foi o grande destaque do time da Gambit. É muito chato você jogar contra um Cypher que faz muito bem o papel de Lurker. E o Nats, ele faz isso com perfeição. Acho que o Kellogg's também teve um destaque muito bom. Buscou o jogo o tempo inteiro. Quando ele puxou o Operator, o Ghost Take, logo no primeiro armado, ele puxou o Operator sem escudo, né? Porque é a arma que ele se destaca. Então, ele se propôs a correr o risco de tomar uma bala de Spectre ou de Xerife. E, mesmo assim, buscou bastante jogo. Então, e a gente comentou, né, que os destaques seriam o Nats e o Kellogg's. E os dois brilharam demais. Só nesse último round, Melão, eu achei que o Kellogg's, ele quis muito. Eu até entendo, porque ele tinha pego já um duplo abate. Ele pegou um com o Operator e um com o seu Ultimate. Tava na vantagem e queria dar o clear, talvez, o Spike Site também. Só que, naquele momento, é nessa hora que você tem que puxar o freio. Não, a gente tá toda na vantagem. Não precisa. Porque o Nats estava avançado no Metal. Então, assim, não precisava. O Kellogg's não tinha necessidade de buscar jogo naquele momento. E aí, no final das contas, a Gampte ganhou o 2x2. O 2x2, que o tente estava operativo e acabou com o sonho da G2 de voltar no mapa. É, e outro ponto, assim, pra valorizar ainda mais a G2 nesse mapa. Eles jogaram uma Breeze, que eles não jogam. Não jogaram nenhuma vez aqui no Master, sempre vetando. Perderam os dois pistols, né? E ainda foi nesse limite, foi nesse detalhe. Nesse 2x2 final aí, se dá G2. Aí, provavelmente, era a prorrogação. E os destaques Kellogg's e Nats, Babi. Não podia ser diferente, né? A gente viu, o próprio Spaka mencionou, né? O bom posturamento do Nats. Bom uso ali do papelzinho de Lurker. E os disparos. Boas decisões. Ele estava bem confortável dentro do mapa. E o Kellogg's tentando muito o jogo, né? Trabalhou muito bem com o seu briso de impulso. Trouxe diversos highlights também, né? Com o seu Operator. Um jogador muito decisivo. E, como a gente fala, também bastante confiante. Tanto que a gente vê que a cada round que ele consegue trazer eliminações. Ou até mesmo trazer pontos pra sua equipe. Ele levanta na cadeira, bate no peito e fala. Opa, vem na minha. Então, é um jogador que realmente está buscando o jogo. Gostei muito desse primeiro mapa aqui da série. Eu acho que a gente vai ter uma série ainda bem impactante. Pode acontecer muita coisa. Apesar do próximo mapa, a equipe da Gamet começar do lado da Cunt, na Xbox. Que, na minha opinião, é um lado favorável, Melão. É, vamos ver. Eu quero muito ver a Ascent entre esses dois times. Só pra... Antes de chamar o intervalo, só duas estatísticas aqui. Três. O Nats com 205 de dano médio por rodada. 41% de taxa de HS. E foi o líder de First Bloods com 6. E ele está de Cypher, tá bom? Tixinha, dá uma teladinha nele aí, amigo. Se não, o Spaka, o Spaka... Por favor, por favor. Por favor, Melão. E também vamos aumentar esse leque, né? Aumentar esse leque. Aumentar esse leque. Aumentar esse leque aí porque o menino Spaka precisa ganhar título pelos caras velhos pra ele não abandonar nós aqui, tá certo? Então a gente vai pro intervalo e na volta vamos de Icebox, que agora é a escolha da G2. E se a G2 levar essa, vamos decidir em campo neutro, na Ascent. Então, tem muita coisa. Ainda hoje, depois desse confronto, tem Ave contra 100 Thieves. É muito valorante de muita qualidade aqui no Matheus e Berlim. Não sai daí que a gente volta já já depois desse breve intervalo.